Galera, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, tô aqui na casa da minha prima, Virlei. Tudo bem, Virlei, com você? Tudo bem, graças a Deus. É, isso é muito importante. Né, Virlei? Galera, eu tava falando com a Virlei aqui, que a gente não se vê há 37 anos, né? 37. Mais ou menos, é isso aí. E hoje eu vim visitá-la aqui em Pouso Alegre, né? Pouso Alegre. Pouso Alegre é cidade ou é município de Jardim Alegre? É, é município de Jardim Alegre. De Jardim Alegre, isso. É um patrimônio, né? E a Virlei, galera, a gente conversando um pouquinho aqui, ela falou que cria cabrito, cria porcos e galinha, coelho. Então, galera, isso aí é o que a gente vai estar mostrando no vídeo pra você agora. Fica com a gente, que ela vai estar nos apresentando. Você pode nos apresentar? Pode. Os bichos? Pode ir, pode ir, que eu vou filmando você, tranquilo. Aqui tá. Valentina, vai deitado. Ela é manta, não pega, não? Valentina, o nome dela? Ela fica contente. Ela é bebezona ainda. Valentina? É, Valentina. Tomar cuidado pra ela não... É, daí, ó. Aquilo ali é o que? É um peru? É, tem criado de peru também. Nego, ali tem outro. Ali é bravo. Esse é bravo. Ele lá te é bravo, mas também não morde. Ah, se soltar, não... Não, acho que não. É, eu não. Aí cria aí, ó. Galo, índio... Isso é pra vender os frangos? Os índios, eles nós matam pra comer, ele vende. Olha que frango bonito, senhor João. É, ó, índio. Olha, aqui é perua. Isso aí é o peruzinho, que tá separado ele pela machucota. Esse Deus aí prendeu ele aí. Aí tá, galo aqui, ó. Legal, Vilain. Frangaiada. Carijó, isso é de raça mesmo, né, Vilain? É índio. É índio? Índio carijó? Aqui tem uns franguinhos também, ó. Aqui dali tá com as pernas e a bamba. Vamos, deixa eu mostrar aí. Se quiser, deu o remédio pra ele já. Tem uns franguinhos que já tá quase no ponto de comer, né? Esse franguinho, eu só gosto de uma carne. É. Nós sempre comemos carne. Não tem muita carne, não. O Zeque... Ah, ele mexe com essas coiseiras. Eu nunca vi gostar de crescer. Olha que bonitinho. Aí, ó. Os galizézinhos. O tamanho, hein? Olha o tamanho da porta, assim, ó. Aham. Tem uma porcona. Olha aí, pra isso. Não tem nada. Ali tem só umas galinhas ali. Aham. Galinhas. Essa porta grande. Deixa eu pegar ela mais de lado aqui. Tem essa leitor. É pra venda, né? Vocês criam também pra vender, né? É pro consumo e pra vender. Ele cria pra vender. Agora isso aqui é pro gasto, né? É, pra matar, né? É, quando chega num portinho... Aí, ó. Ela levantou. Aí eu pego ela melhor. Essa tá pra criar. Essa tá pra criar. Então, lá tem mais. Tem mais? Vamos lá. Tem. Isso aí é a mesma coisa da Tia Tiana, né? Tia Tiana era desse jeito. Só que eu não sou brava com ela, né? Olha a fartura. Como que é? Aí, as galinhas botando até pro chão. Olha o ovo aqui, galera. Onde botaram aqui, ó. Que fartura. Isso aí que é benção, né? Tem aquela porta ali, também. Ela vai criar um dia primeiro que aquela ali, ó. É? Tá mais chegada, então? Deixa eu mostrar pra você. Nossa. Que raça que é esse porco de vocês? Nilo? Nilo? É caipira, Nilo. É Nilo? É. É porco aí, Nilo. Não tem pelo. Ah, pô. Quem disse de empurrar? Ela tá se coçando. É grande, né? Deve ter o quê? Uns 150 quilos? Deve dar isso aí. 150 quilos. Tem ainda? Oi. É enorme. É. É um nilão mesmo. Nilo pelado, né? Nilo pelado. Olha, galera. Não tem pelo nenhum. Facinho de limpar, né? Facinho. Vou usar pra matar o corpo, por causa do porcão, sem pelo. Galera, eu quero que vocês me dizem quantos metros dá esse pé de café aqui, ó. Olha, esse não é um pé de café, é uma santa barba, olha o tamanho. Esse deve ser a minha soca que cantou. É? Olha pra vocês verem. Eu tenho que ir uns 4 metros e meio, 5 metros? É. Por aí, gente. Aí eu coloco escada pra correr, a hora que madura, né? É, você corre? É. Você de risso, café? Aham. Aqui tem uns pés. Tem vários pezinhos, né? Tem bastante pra baixo, até lá embaixo. Olha que galera. Esses dias tá pretinho. Tem um pouquinho de fruta. Olha aí, vocês veem, ó. Que coisa linda. É que ela vai murchando com o tempo, né? Vai murchando, estragando, né? Verdade. Olha. Mas ainda, alguns dá pra chupar ainda, né? Deve de achar. Tem bastante. Tem bastante. Tem verde também lá, ó. Que raça é esse bichinho aqui? Essa daí é a galinha de topete, ó. Galinha da índia, parece que eles falam, né? Ah, desceu lá. Ah, não. Desceu. E por lá de lá, ó. Nós indo ali por lá. Vai lá nos cabritos e os perus. Então vamos lá. Vamos filmar. Tem um monte de peru ali. Uhum. Pode ir na frente que nós vamos... Deixa eu mostrar a porca aqui. Daqui. Melhor pra mostrar ela. Olha. Olha o tamanho, galera. Isso é porco grande, hein? Mas esses dias tinha tanto, hein? Ah. Foi vendendo, foi matando. Um monte de porco. É. O tamanho daquela que tá do metal. Ah, o dia que vocês for matar um porco, foi até bom vir aqui hoje. Porque o dia que vocês for matar um porco grande, você me liga pra nós fazer uma filmagem. É. Que ela tá mostrando. Então, você percebe. Isso, pode ligar pra mim que eu já... Opa. Conhecer minha esposa, meus filhos. Você não... Pode ser que conheça, mas através de fotos, o dia que eles virem aí, a gente tá um pulo aqui pra apresentar. Eu tenho gêmeos. Tenho dois rapazes gêmeos. Ah, já tá grande. Já são caçados. É? Já. Vinte e três pra vinte e quatro anos. Ah, dois anos. Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Aí, que nem eles falam. É, aqui é onde você faz o fogão, Caio. É, esse aí que ele vai matar, mas serve água. Vocês fizeram em cima, fizeram a base dele dentro de uma geladeira? Geladeira, velho. Olha que ideia, galera. Olha que legal. Quando ele não quer mexer com... Bem legal. Queimar, assim, com maçarico. Ah. Porco, daí que ele quer... Pela nave. Bem branquinho, daí a gente perve água. Pela na água, né? Olha, galera. Bonito. É, gente. Ganhei meu dia fazendo um vídeo com você aqui, velho. É? Aham. Olha aqui, ó. Olha o tamanho dessa galinha, Sejão. Olha aí, galera. Olha pra isso. É, tem um criame mesmo. Essa aqui é... Raça grande. É a galinha grande e aqui é peruzinho. Peru. Peru? É peru que ela chocou, né? Que interessante, galera. A galinha, ela chocou os peruzinhos. Essa aqui é índia. Índia com um pintinho. É. Olha aqui. Ele cria bastante. Tem tempo que ele tem que vender bastante. Que legal. Vai dar uma despesa danada também, né? Dá. Mas ele não fica sem criar, porque ele gosta, né? Olha aí. Como diz, agora ele não trabalha mais, né? Olha aí os perus dele. De vocês, né? É. Eu falo dele, que é ele que cria. É ele que mexe, que cria. Ele que cuida, né? É, mas quando ele não tá, eu que cuido. Mas tem quantos pés de café você tem aqui? Bastante, né? Ah, tem. Mais de 50 pés. 50, né? Mais de 50 pés. Já dá uma bebidinha, né? É, de vez em quando eu tô... Torrando. Quando não dá pra torrar o conto, olha aqui. Tá carregada essa parte. Verdade, ó. Olha o legal, porra. Deixa eu mostrar aqui, ó. É tudo cheio de corda. Carregadinha. Agora tá aberto. Ele deixa aberto. Carregadinha. É, tá bebendo água. Tá com sede, ó. Essa tá mais gorda do que a outra de lá. Tá mesmo aqui. Dá pra mostrar bem. Olha o tamanho dessa corda. Quase não pega no vídeo. E aquela de lá é filha dessa. É filha dessa? É filha dela, é. Puxou a mãe. E a outra que eu vendi com 7 leitões, era maior do que essa. É a mãe dessa. Nossa. É. Essa porca deu uns 150 kg. Mais, essa... 2 mil com filhotes e tudo? É. Quantos leitões? Era 7. 7 leitões? É. 2 mil reais tudo? Uhum. Mas foi pesado no peso ou não? Foi pesado. É? É. Aqui é os cabritos. Aí é os cabritos. Uhum. Tá livre. Tá lá e ali dentro tem mais. Tem duas chegadas pra criar. São bravos ou não? É nada. Então vamos lá ver. Eu pergunto se é bravo, galera. Porque o fazedor de vídeo aqui não... E a calinha que agora tem uma bagunça gelada aí também? Uhum. Se forne, eles gostam. Ah, é bom que... Eles estavam num cercadinho pequeno, daí o Zé cercou aqui pra soltar ele no espaço maior. É verdade a piruzada, que é do ladinho aqui. Tem que ficar o bichinho, né? Ai, que bicho bonito. Olha o branquinho. Ele vende piru também? Ou... Qual o preço do piru, você sabe? Piru aqui o casal vai ser 150. O casal, 150 reais. O macho, 100. É? O macho é 100. É. Tem um grandão aqui. Deixa eu mostrar por aqui por cima. Vai pra lá que ela vai atrás de você. Se não, ela vem atrás de mim mesmo. Olha aí. Tinha, aquela Tinha. Como que é o nome? Tinha. Tinha. Tinhosa. Vem, Tinha. Tinha, vem. Ela quer passar aí por causa da comida aí, né? Vem, Tinha, vem. Tinha, Tinha, Tinha. Vai, Vila. Adul, essa é a que vai criar. Ah, tá, Vila. Logo, logo já tem uns cabritinhos no... Tinha, é. E eu que tiro o leite dessa. É? Vocês bebem leite dela também? Você bebe. Eu não sou muito fã não, mas ele bebe. Qual a diferença do leite de bode com leite? Queijo. É? Qual que é a diferença? É mais forte? É mais forte. É remédio, né? Aham. O leite cabrito é um remédio. Olha lá, Tinha. Ó, tem que pôr o pé aqui, galera. Ó, senão vem, ó. Saia, só. Adulto é remédio pra criança também. Se a criança estiver desnutrida, começar a beber leite de cabrito, arriba, rapidinho. Fortalece a criança. É, fortalece. Entendi. Hein, Tinha? Tinha. Aí já tá bom, Vila. Já mostramos ela. Tá chegado pra cá. Aí eu passo desde. Aí você solta lá no piquete. É. Aí o leite abre ali pra ele ir lá pra baixo. Aham. Entendi. Quando ele quer que cresça, ele fecha ali, trata aqui no coxo. Entendi. Daí quando o capim cresce, ele sorte os cabritos lá pra baixo. Daí, aqui ó, a mangueira da égua, a égua tá pra lá. Aham. Eu vi um arreio aqui. Mas de vez em quando ele traz. Eu vi um arreio aqui. É. Eu vou até filmar aqui. De vez em quando ele traz a égua pra cá. Jeitinha. Essa é a vida da Virlê e com o Zé Pinheiro. Que bom. Aí ó, ele busca esse arreio que ele pega ali na fazenda. Aham. Aqui tá o arreio. É o arreio da égua. Quero ver quem que sabe o nome disso aqui, ó. Deixa nos comentários aí. Eu vou responder no vídeo depois os comentários. Como é o nome dessa... Dessa é a Rihame. É, a Rihame. É a Rihame. Eu ia falar dessa peça. É, isso aí é a cela. E a égua é boa, hein? É. Uma égua vermelha de raça. E o bicho anda bonito. Se tem matraquinho aqui, não tem não, né? Maquininha. Maquininha de plantar. Maquininha? É. Eu acho que tem, mas não sei nem onde. Ela tá lá pra cima. É, eu vi que parece que era, mas não é não. Eu acho que tá lá pra cima. Vamos pra lá. Vamos voltar pra lá? Pode ir, Sérgio. Quer que eu vá na frente fumando? Pra não passar vindoinho. Deixa eu passar aqui por aqui. Vou ficar filmando na frente aqui. Então, Virlê. Que lugar gostoso, né? Tem um monte de rihame. Ah, é bom a gente ter as criações, né? Aí ele vende, tem pro gasto. É. Que legal. Não compra carne, né? É, mas não compra não. É verdade. Esse dia mesmo ele matou um porco grande ali. De oitenta e poucos quilos. Daí ele tem que vender a metade, porque não cabia na geladeira. Vou mostrar a cabeça desse bicho aqui. O bicho tem um tupete, galera. Ele tem tupete, ó. É bem bonitinho essa galinha. Olha aí. Galinha de tupete, ó. É. E tem branco também. Genta. Olha isso aí, que bonito, cara. É, Gustavo Lima, olha. É. O cabeludo. É. Olha. É as galinhazinhas, né? E ele, né? Tem as pernas cabeludas, né? O branco. É, as pernas dele bem cabeludinhas. Você viu o branco? Vi. Não, não vi não. Vamos lá ver. O branco é bonito. Vamos lá ver. Vamos lá mostrar para o Max. Os negócio dessas cores de raça, assim, viu? Ah, mas é legal, né? Ah, tem legal. Ai. É muito bonito. É bonito. E o piru não vai fazendo roda. É, ele fica faceirão, né? É. É, como se diz, é frango exótico isso aí, né? Esse galizé, né? Que legal, cara. O branquinho está para cá, Alis? O Virlê. O Virlê, tá ali. Virlê, galera, ela é irmã do... Ô, Virlê, para aí um pouquinho na sombra. Vamos falar uma coisa. É. Diz para mim quantos irmãos vocês são e os nomes deles. Uai, nós éramos nove mulheres, mas aí faleceu a mais velha, que é a mais velha. Uhum, deixa eu virar aqui, que é um pouco mais velho, ó. Mulher é... É o Iulei. É que sou eu. Chama de Birlê e é apelido, mas o nome é o Iulei. Eu não sei. Não? Não. E depois tem a... A Lizete, a Tereza. A Lizete, que mora lá na Xácara Boa, né? E a Ionice, que mora lá em... Em Biritiba Mirim. A Sueli, a Rosa. E o Valdeci mora lá também, em Biritiba Mirim. O Simil e o Chama. Em São Paulo, né? Isso. E tem o Nelson, que mora em Campinas. Vanderlei também. Vanderlei também. O Vanderlei mora para lá também. Então vocês são em quantos? E a Cida, que mora aqui, ó. Nove irmãs e três irmãos. Não, agora é oito irmãs. Não, mas era nove, né? Era nove. Com três irmãos. Com a mais velha. Então, doze, doze, ou todos, são onze hoje. É, são onze. Tem oito mulher viva. Quatro homens. Quatro homens? Então é mais. Não, é... É... Nelson, Vanderlei e Valdeci. É quatro homens. Quais são eles? Quatro homens e oito mulheres. Qual que é o outro homem que eu não sei? Ó, o Nelson, Vanderlei e Valdeci. É? Três. É três? É três irmãos. Acho que é três mesmo. É, vocês são onze vivos. É três homens. Onze vivos, é. Vocês são onze vivos. É isso mesmo. Olha aqui, galera, ó. Ó, a pastora Leão. Ó, a calma dela, sossegadinha. Como que é o nome dela? Aquilo lá é mais pra mim. Fala o nome dela de novo. É... É... Valentina. Valentina. E esse aqui? Essa daí é neguinha. Neguinha. Aquela é a Luna. A Luna. E aquele que tá latindo lá no dragão lá. É perigoso. Por isso que ele fica preso. Ele é perigoso. É, o perigoso. Oi, perigoso. Vem, perigoso. Vem. Vem. Solta ele lá. Não, solta não. Deixa nós ir embora primeiro. Não deve não. Ele vai correndo. Isso é uma provada. O Zé solta direto quando tem gente, que ele vai lá pra cima. Não solta não. Depois você solta. Vamos mostrar pro Galizé branco lá. Cadê o Galizé? É. Vamos lá. Legal, Verde. Adorei. O Galizé... Parece que eu filmei ele já. Será? No começo do vídeo. Eu vi ele tava embaixo aqui do... Pulei do... Do... Coisinha aqui. Ele tava aqui embaixo. Aqui. O Galizé branco é esse aqui, ó. O tupete? Não, ele não tem tupete. Ah, o peludo. Ele é diferente. Ele tem os pés peludos. É, bem legal. Que raça de bicho bonito. Aquele lá tá com as pernas meio cansadas. Ele tá bamba. As pernas bamba. Ele enfraqueceu. Aí o Zé tá dando remédio já. Bem tratado. É, tá. Água no... No posto. Ele já tá... Tá preso. Dando remédio pra melhorar a perna. Aham. Então eles vão engordar agora pra... Entendi. Mas então vamos finalizar com você aqui no cantar do peru. Eu filmei as carijó. Acho que o Zé vendeu os outros. Ou ele tá pra lá. Porque era o casal de branco. Aham. Ali só tem a feminha. Então vai ali e vamos finalizar. Acho que ele vendeu o macho. Vai ali que nós vamos finalizar o vídeo. Perto do cantar do bicho. Perto do cantar do... Deixa eu cantar um desse pará. E esse aqui é pelo jeito ele é macho. É. Canta de novo. Ele tá sozinho. Por isso que ele fica cantando assim. Ele machucou a cabeça, né? É. Daí o Zé prende pra ficar separado dos outros. Pra... Pra parar. Porque senão... Os frangos beliscam ele de novo. Aham. Mas é isso aí galera. Se você gostou do vídeo. Daqui da minha prima. Virlei. Aqui. Galera. O pessoal aí que quiser. Interessado em comprar frango. Porco, né Virlei. Cabrito também, né? É. Peru. Né? É. Pode entrar em contato comigo. Mas eu vou tá deixando o número dela. Na descrição do vídeo aqui, tá? Virlei. Ela é uma... Virlei Bueno, né? É. É. Mora aqui em Pouso Alegre. Próximo a Jardim Alegre. E Lunardelli aqui. Tá bom galera? Um abraço a todos. Se inscreva no canal. Vai tá dando uma força pra gente aí. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir. Ok? Ok.